Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 9 de junho, e está disponibilizada no canal do TCM de Goiás no YouTube, a segunda câmara aprovou 44 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta número 85 de cidades como Anápolis, Novo Gama, Planaltina, Valparaíso, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Válsero Brás. Fizeram parte também o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade